Boa noite, quais são os caminhos, os melhores caminhos para se construir uma nação? Como fazer o lugar onde você nasceu, viveu, teve ali a sua família, um ambiente novo? Durante 42 anos, o povo líbio viveu assombrado pelo poder e o estilo violento do comando do ditador Muammar Gaddafi. É agora que ele está morto, caminho livre, por onde começar? Na edição de hoje, tudo sobre a virada histórica na Líbia e o que esperar deste novo país que tem relações importantes com o Brasil. Veja agora mais destaques desta quinta-feira. Imagens de celular mostram o Gaddafi ainda vivo, logo depois de ser capturado, supostamente, em uma tubulação de rua. Agentes americanos chegam para ajudar a polícia brasileira no caso da importação ilegal de lixo hospitalar dos Estados Unidos. São Paulo e Rio de Janeiro se revoltam contra a perda de receita na nova divisão dos royalties do petróleo, aprovada no Senado. A organização é não governamental, mas depende do dinheiro público. E é aí que mora o perigo das fraudes envolvendo ONGs. Políticos e operários reunidos num futuro estádio do Corinthians comemoram a escolha do Itaquerão como palco da abertura. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maira Estela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safatle, que está chegando. E lá na redação, no quadro Pronto Atendimento, está advogado especializado em Previdência Social, Marta Geller, que vai tirar as dúvidas do público sobre aposentadoria. Mande aí a sua pergunta para a Marta Geller e aos nossos comentaristas, através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Euforia e festa nas ruas da Líbia. O ex-ditador Muammar Gaddafi foi morto hoje em Sirte, sua cidade natal, depois de confrontos com os rebeldes. Ele chegou a ser capturado vivo, mas seu corpo foi exibido logo depois sem vida. Um fim melancólico para um homem que prometeu morrer como mártir e terminou caçado como um rato. Este é o vídeo do momento de captura do ex-líder líbio. Gaddafi aparece vivo, ferido e sendo arrastado pelos rebeldes. Pouco depois, outro vídeo gravado por celular já mostrava o coronel, de 69 anos, ensanguentado e morto, na caçamba de uma caminhonete. Em comemoração, os rebeldes mostraram a arma de ouro tomada de Gaddafi e dispararam tiros para o alto. A ação simbolizou o fim de uma era de 42 anos e o anúncio da tomada de Sirte, o último reduto da resistência do ditador. A notícia da morte do coronel e de dois filhos dele foi confirmada pelo primeiro-ministro líbio, marmute de brilho, e se espalhou com velocidade pelo país. Bandeiras rebeldes foram colocadas na cidade natal. Na capital, Trípoli, a Praça dos Mártires virou palco de celebração. As circunstâncias da prisão e da morte do rei dos reis da África, como o ex-líder líbio se autodenominava, ainda estão confusas. Uma versão diz que ele foi achado dentro de uma tubulação. Outra de que as forças da OTAN teriam bombardeado um comboio que fugia de Sirte, e que Gaddafi estaria num dos carros. Há ainda a informação de que um dos rebeldes atirou e matou o ditador com a arma de ouro dele. A ONU chamou a morte de histórica transição. José Manuel Barroso, da Comissão Europeia, declarou o fim de uma era de nepotismo. Já o presidente americano, Barack Obama, disse que este era o fim de um grande e doloroso capítulo e a chance dos líbios decidirem seu próprio destino. Obama alertou que as ditaduras de mão de ferro no mundo estão chegando ao fim. Maristela, as informações que você tem dão conta de que o Gaddafi teria sido executado? Quer dizer, essa história de troca de tiros é algo mais para... Dizem que ele teria dito a quem diga que ele disse, não, 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 eu vou me render, não atirem, não atirem. Mas mesmo assim ele foi executado. Por outro lado, que tipo de julgamento ele teria na Líbia, já que não há nenhuma instituição consolidada e nesse tempo que havia, foi destruído. Então, também não tinha cenário, possibilidade, critério para se fazer um julgamento interno. Então, a execução foi a saída que eles encontraram para fazer o rito de passagem mesmo. O fim da era Gaddafi e uma nova era que a gente não sabe qual vai ser. Agora, lembra muito a situação em que o Saddam foi encontrado, escondido lá, feito um bicho assustado. No caso do Saddam, era um buraco e ali era provavelmente esse cano, parece um cano de esgoto. O que faz uma pessoa como ele, com todo o perfil que a gente sabe, que ele tem, que ele tinha, tentar fugir, escapulir ali até o último momento, até para um lugar que seria improvável que ele saísse dessa? E ele estava muito próximo, porque SIRT tudo encaminhava, todas as evidências, todas as variáveis de pesquisa diziam que ele poderia estar em SIRT, de fato, ele não tinha abandonado o país, ele estava lá. Bom, ele tem, ele é portador de um narcisismo patológico, né? Todos nós somos um pouco narcisistas, já saímos de casa pela manhã, procuramos sair da melhor forma possível, pentear o cabelo, etc. Esse narcisismo é um narcisismo construtivo, dele era absolutamente patológico. Ele também assumiu o poder muito cedo, aos 27 anos, ele era um rapaz simples, né? Ele era um soldado das armas, não era nenhum general, nenhum comandante, nenhum major, ele era um trabalhador das forças armadas, que toma o poder, derruba o rei e toma o poder. E, bom, como é que ele foi moldado? Ele foi moldado nessa situação de poder, de extremo poder, ele foi alimentado e só havia ele mesmo, ele, o representante de Deus na Terra, ele tudo sabia que fosse interessante e melhor para o seu povo. Então, de fato, ele era um narcisista patológico, subiu o máximo que ele pôde e, quando morreu, morreu da forma mais atroz, mais... Nossa! Olha, depois de oito meses de revolta popular, a Líbia se autodeclarou livre. O líder deposto, o Omar Gaddafi, ficou no poder, 42 anos, o mais longo governo da África e no mundo árabe. Mas foi pela tirania e excentricidade que Gaddafi ficou famoso. Gaddafi tinha formação militar. Chegou ao poder depois de um golpe de Estado que derrubou o rei Idris, em 1969. Em 1975, o então líder Gaddafi, conhecido pela sede de poder, escreveu um livro que resumia uma ideologia definida como democracia islâmica na Líbia, o meio termo entre o capitalismo e o socialismo. Nos anos 80, Gaddafi se destacou depois de dar apoio a ações terroristas. Foi responsabilizado pelo atentado ao avião da Panam, na Escócia, em 88, que matou 270 pessoas. A ONU condenou o ataque e impôs sanções ao país árabe e o ditador cortou relações com o Ocidente. Quinze anos depois, a Líbia alegou ter abandonado o programa de armas de destruição em massa e reatou laços com a ONU e o Ocidente. Gaddafi, que era filho de um casal de nômades beduínos, visitou a Itália e os Estados Unidos, onde participou da ONU. Durante as viagens, ele dormiu numa tenda, como as usadas no deserto. Militares femininas faziam sua proteção. O Amar Gaddafi é o terceiro líder a ser derrubado por revoltas populares no norte da África e Oriente Médio. A onda de manifestações por mudanças democráticas ficou conhecida como Primavera Árabe e teve início na Tunísia e no Egito. Em dezembro do ano passado, manifestantes foram às ruas na Tunísia pedir mudanças políticas. Em janeiro, os protestos e confrontos terminaram na queda do ditador Zine Ben Ali. Ele fugiu para a Arábia Saudita, mas foi condenado a revelia a 35 anos de prisão, por desvio de verbas. Em fevereiro, foi a vez do Egito. Cerca de 800 pessoas morreram nos protestos contra o ditador Hosni Mubarak. No poder havia 30 anos. Mubarak foi acusado de corrupção e crimes contra a humanidade. O ex-ditador enfrenta julgamento no Cairo. No Marrocos, Jordânia e Bahrein, levantes também foram registrados. Para acalmar a revolta, os reis propuseram diálogos e reformas, mas as manifestações ainda não foram controladas. Na Síria e Iêmen, a violência explodiu nas ruas. O mais sangrento palco das revoltas árabes é o regime sírio de Bashar al-Assad. Os rebeldes já falam em 3 mil mortes nas ações violentas de repressão. No Iêmen, mortes, explosões e confrontos. O presidente Ali Abdullah Saleh, no poder há 32 anos, foi alvo de um ataque rebelde no palácio e sofreu queimaduras no corpo. Olha, tem uma pessoa aqui no Twitter que pergunta, o Enio, como a ONU pode reconhecer homens que mais parecem lobos atrás do poder? Esses insurgentes têm os mesmos ideais dos egípcios? O Vladimir está chegando ali e vai se acomodar aqui na mesa. Bom, não necessariamente eles têm os mesmos ideais, mas todos os beligerantes, todos os sublevados, todos aqueles que derrubam um governo e se instauram no poder, eles poderão ter um reconhecimento de governo como tinha o seu predecessor. E isso vai depender de Estado para Estado. Geralmente eles têm, porque são questões, são assuntos internos e se alguém tomou o poder e derrubou outro e instaurou um sistema, um Estado de direito, seja ele democrata ou quase-democrata, geralmente eles têm o reconhecimento de Estado. Agora, tem uma pessoa que pergunta aqui, Adélia, por que, pode vir, Vladimir, bem-vindo, por que Primavera Árabe? Por que foi batizada de Primavera Árabe? Porque o inverno estava terminando e se aproximando da Primavera naquela parte do hemisfério. Está certo, olha, bom, Vladimir está chegando, quer respirar primeiro e depois falar um pouco, porque a gente está no assunto Líbia aqui, Kadhafi. Quer falar da Primavera de Praga? Você já pega um embalo sobre por que Primavera Árabe? Bom, deixa ele chegar, a gente continua o jornal aqui. O governo de São Paulo se junta aos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo contra o projeto de divisão dos royalties do petróleo, os recursos pagos pela Petrobras e outras empresas pela extração do produto no território nacional. O governador paulista, Geraldo Alckmin, disse hoje esperar que a Câmara dos Deputados reveja a decisão aprovada ontem à noite pelo Senado. Para Alckmin, o projeto precisa ser melhor debatido. O novo modelo de divisão das receitas obtidas com a exploração do petróleo impõe perdas bilionárias aos municípios e estados produtores, especialmente ao Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além disso, também reduz a fatia destinada ao governo federal. Pelo novo modelo, a parte da União é reduzida de 30% para 20%. A dos estados produtores cai de 26% também para 20%. E a dos municípios produtores tem redução de 26% para 17%. Já os estados não produtores aumentam a sua fatia de 8% para 20%. E os municípios não produtores passam de 7% para 20% do total dos recursos. A estimativa é de que a partir de 2012, estados e municípios produtores de petróleo percam 3 bilhões e 600 milhões de reais. Na outra ponta, os estados e municípios não produtores devem ganhar 8 bilhões. A aprovação do novo modelo foi criticada pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Isso é muito grave, sob o aspecto institucional. Não é apenas tirar 1 bilhão de reais do estado no ano que vem, que já seria motivo de catástrofe, ou quase 1 bilhão e meio dos municípios no ano que vem, de 87 municípios, como se isso fosse possível. Mas é mudar as regras do jogo do ato jurídico perfeito. Esse é o ponto principal. Mas o relator do projeto defende as mudanças. O real é que tem um imposto, é uma compensação, que é dada em virtude de uma extração de um bem que pertence à União. E essa compensação nós vamos continuar dando de acordo com o artigo 20, parágrafo 1º. Eles vão continuar sendo compensados, só não vão ser compensados na velocidade que queriam. O que o Jornal da Cultura tem falado aqui sobre esse assunto, entre nós aqui da mesa, é o seguinte, que essas cidades, municípios, estados que recebem esses royalties, eles têm que mostrar também onde é que esses recursos estão sendo aplicados. Porque são muitas as cidades que nem hospital decente tem, cidades ricas que recebem os royalties. Eu acho que o relator, ele colocou bem a questão, quer dizer, o patrimônio é um patrimônio da União. Não é patrimônio nem do município, nem do estado. Então, há de se lembrar que a gente vive numa federação, então, dentro do pacto federativo, entre outras coisas, é necessário que o patrimônio da União seja partilhado por todos os outros estados. Então, não há nada de estranho nesse processo. É um recurso natural nacional. Nacional, é. A Constituição diz isso claramente, é um recurso nacional de todos. Olha, tem, ainda falando sobre a Líbia, tem gente perguntando aqui, por que, como que ficam aí os simpatizantes ao Kadhafi, nesse ambiente todo, o que acontece com eles? Agora, nós vamos ver o que acontece com eles, porque, na verdade, esse concílio de transição, essa comissão de transição, ela é um caldeirão, e nesse caldeirão existem várias tribos, clãs, famílias, com os mais variados interesses econômicos e do islamismo, do fundamentalismo absoluto aos moderados. E ali existem os contra-Kadhafi e agora vão estar também os que eram simpatizantes ao Kadhafi. E vai ser difícil para esse conselho chegar a uma conclusão de que tipo de governo vai começar daqui para frente, que tipo de estado de direito é esse que eles vão constituir. E vamos ver se os simpatizantes de Kadhafi têm forças para conseguir se reerguer, se reestruturar e responder ao que está acontecendo. É bem provável que eles respondam, né? É, eu acho que o evento, tal como ele ocorreu agora, ele demonstra um dado muito preocupante no interior de todo esse processo, que é o tipo de prática bárbara, né? Que, por exemplo, você assassinar um tirano, tudo bem, e expor da maneira como foi exposta, como se fosse uma coisa digna da Idade Média, né? Quer dizer, isso tudo demonstra o quê? Que há ainda no interior desses grupos uma espécie de déficit de compreensão do que é uma situação mínima. Um sistema tribal mesmo, né? Exato, exato. É, precisa ver como é que vai ser agora esse novo tempo. Veja, acho que é um pouco o que a Maristela levantou, quer dizer, você tem um conjunto muito heterócrito de pessoas, quer dizer, eles estavam juntos contra alguma coisa. Agora que já não existe mais esse elemento que os unia, então agora a gente vai ver, de fato, como é que as forças vão se reorganizar. Porque há desde elementos extremamente democráticos no interior desse processo, até pessoas ligadas a movimentos islâmicos, quer dizer, o que... Vai ser mais difícil do que a rebelião propriamente dita, né? É, porque se entender é muito mais difícil. Agora, o que é interessante é que todo o processo revolucionário é um pouco assim, quer dizer, você sempre tem uma mira de grupos, onde é o dia seguinte que vai determinar, afinal de contas, qual vai ser a verdadeira história a ser contada. Olha, agora a gente dá um pulo até a redação para falar com a Marta Geller, advogada previdenciária, que já vai responder algumas perguntas dos nossos internautas. Boa noite, Marta. Boa noite, Poli. Temos aqui a pergunta do André, de São Paulo. Ele pergunta se uma pessoa que se aposenta por idade vai receber o valor integral do benefício. Existe, Poli, um preconceito com relação ao benefício de aposentadoria por idade. O segurado sempre fala assim, não, eu quero me aposentar por tempo de contribuição. Evidente, ele trabalha desde moço e quando ele acaba de completar o tempo de contribuição, ele vai querer aquele benefício por tempo de contribuição. Mas a aposentadoria por idade, com as regras atuais vigentes, ela pode até ser mais do que 100%, Poli. Por quê? Porque na aposentadoria por idade não é usado o fator previdenciário, então não tem aquele redutor no valor do benefício. E ainda se esse fator previdenciário for positivo, porque você já tem uma idade, então a mulher 60 anos, o homem 65, 15 anos de contribuição. Se você tiver mais de 15 anos, se você tiver 30 anos de contribuição e 60 de idade a mulher e 65 o homem, a aposentadoria por idade, ela é bem mais benéfica, porque o fator vai ser superior a 1, então você vai ter o benefício até superior a 100% da sua média, do seu salário de benefício. Tem também do Edivaldo de São Paulo, ele pergunta se quando o auxílio-doença é transformado em aposentadoria por invalidez, os valores do benefício que ele recebeu como auxílio-doença vão entrar no cálculo da aposentadoria por invalidez. Bom, Pauli, esse tipo, viu Edivaldo, esse tipo de cálculo, o Supremo Tribunal Federal acabou de julgar, o professor Wagner Balera, da PUC de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, fez as razões, os memoriais, e lá foi sustentado que o segurado tinha direito a essa revisão, mas o Supremo entendeu que não, que a aposentadoria por invalidez é um novo benefício, faça um novo cálculo, e esse tipo de revisão, infelizmente, você não vai levar. Bom, o Jornal da Cultura volta depois do intervalo com mais pronto atendimento, e mais os contratos milionários de organizações não governamentais com o governo.